Música Fica lá no pé da serra O meu rancho vitaleiro Com muita hospitalidade Recebo meus cumpridos Fazer vida mais descida Com muito simples e sem lúdios Só me encontrei e feito Carmos troféu leão Bicho é o baio na coxilha Tudo é de madrugada É o touro na coxilha Eu não mudo a envenada Bate o cão lá no meu rancho Coito no da minha tenda E eu tratando meu gado No piquete da fazenda É desse jeito Quando é de madrugada Enroda do fogo no chão Faça uma costela morta No Brasil tudo que são No mundo se dava amigo Enquanto a chaleira chia Canta o galo no puleno Alô se amou no puleno No Brasil tudo que são